Boa tarde, amigos de todo o estado do Paraná, 4 de outubro, uma data muito especial para mim, especial para todos os meus amigos, que aqui estão hoje, um programa festivo, você em casa deve estar se assustando, que todo dia assiste o nosso programa de um outro cenário, hoje a gente está no cenário do nosso programa de domingo, que foi uma luta que a gente fez para conseguir chegar até aqui, nesse projeto, nosso programa de domingo, hoje na liderança de audiência no segmento esportivo e hoje dupla festa, meu aniversário, 34 anos, estou ficando velho, sei disso, estou um pouco triste, mas feliz, porque aqui tem muitos amigos aqui presentes no estúdio, muita gente que eu realmente gosto do fundo do meu coração, então é um dia especial e hoje, além de tudo isso, três anos no ar do Esporte Show, tudo não é uma coincidência, a Sabrina está aqui do meu lado desde o começo, né, Sabrina? Hoje, de fato, fazem, faz três anos que a gente entrou no ar pela primeira vez. Muita emoção, depois de três anos de muito trabalho, muito sacrifício até, porque a gente acaba fazendo muito sacrifício para que tudo dê certo e muita alegria de ter completado três anos no ar e já passou tanta gente boa por aqui, já foi tão legal fazer e a gente espera que dure muitos três e três e três anos. Muitos e muitos anos, quero agradecer aqui de público a Rede Mercosul de Comunicação pelo apoio, começou lá atrás como o Canal 21, era o Canal 21, num outro estúdio muito menor e o programa foi crescendo, assim como a emissora, hoje a emissora atinge mais de 70% do estado do Paraná, então é muito legal mesmo de coração fazer parte desse projeto. Eu, Jesus Cristo, um dia disse o seguinte, que para ser feliz não precisa muita coisa, um teto, uma mesa e amigos basta, né? E eu acho que isso é verdade, hoje aqui eu acho que a gente personifica um pouco disso, a gente está aqui sobre um teto da Rede Mercosul, a gente tem uma mesa e a gente tem muitos amigos aqui, né, Eron, que você vai ver aí, muitos amigos, colaboradores do Esporte Show, patrocinadores, porque sem eles a gente não tem como avançar nesse projeto, olha aí o pessoal acompanhando, muito legal, né? Toda a galera aí, o nosso cenário antigo lá atrás, Bolinho, Senhorita Bianca ali presente, DK do Paranautas, né? Muito legal, de coração do programa, uma amiga do programa, uma pessoa que gosta do esporte paranaense, ela tem um time de coração, mas ela, de cima de tudo, defende o futebol paranaense. Boa tarde, Glenda Rocha. Boa tarde, Alfonso. Para mim é um prazer estar aqui com você, estar aqui com todos os seus amigos e numa data tão especial. Claro. Do seu aniversário e do aniversário do programa, meus parabéns. Muito obrigado. E queria também agradecer aqui esse programa de hoje, cada bloco vai ter os participantes aqui com a gente. Tem aqui ao meu lado o Fernando Lisboa, acompanhando, começou com a gente lá atrás no Esporte Show. Obrigado pela participação e por acreditar no nosso projeto, Fernando. Imagina, Alfonso, primeiro de tudo quero te parabenizar pelo seu aniversário. Realmente você está ficando velho, Alfonso, é verdade isso, não posso negar. Mas é uma satisfação muito grande fazer parte dessa equipe da Rede Mercosul, equipe do Esporte Show. E está desde o começo dessa luta, eu sei o que foi, para a gente conseguir fazer esse programa de domingo, capitaneado por você, muito bem, capitaneado, diga-se de passagem. Então, uma satisfação muito grande fazer parte daqui e te parabenizo. Você, desde que assumiu a frente desse projeto, conduziu muito bem e por isso que estamos onde estamos. Parabéns, Alfonso. Obrigado, Fernando Lisboa. Chega a emocionar outro companheiro nosso de longa data, que vem lá de trás ainda do tempo do SBT, companheiro Barbosa Luxemburgo. Obrigado também por fazer parte do nosso projeto, Barbosa. Eu que agradeço, Alfonso, e parabéns em primeiro lugar a você. Nós sabemos de todas as dificuldades que foram passadas e ainda mais, na lembrança do Alexandre Ziraic, superar isso aí, porque o Alexandre era um âncora imenso e insuperável. E aí você veio na esteira para poder dar essa movimentação toda. Então, está de parabéns, não só pelo programa em si, por todo esse tempo e dessas conquistas, mas também porque deixa uma marca muito grande ao nosso amigo Alexandre Ziraic. Exatamente. Quero mandar um abraço, um beijo especial para o tio Alis Raic, pai do nosso amigo Alexandre. Foi ele que começou lá atrás, em 2002. Está aqui o Mauro Singer, me acompanhando. E vai participar com a gente daqui a pouco. Começou um trabalho muito legal com o Alexandre lá atrás. Foram dias históricos, pelo menos para a gente, que a gente teve na televisão, ao lado do nosso amigo, grande amigo, que já se foi, mas permanece vivo dentro dos nossos corações. Rui Barque se juntou há um pouco menos tempo, né, Rui? Mas está aí já, acho que já faz um ano que você está com a gente. Comentários sempre precisos aí do Atlético Paranaense. Eu estou há um ano e pouco aqui, fui trazido pelos braços. Quem me indicou foi o Richan e o Alfonso, meu padrinho, me trouxe para cá, confiou no meu trabalho, no meu conhecimento do futebol, que eu estou aprendendo cada dia mais aqui junto com vocês. E você falou do Alexandre, o Alexandre é da nossa colônia, né, e quando aconteceu aquela calamidade, aquela catástrofe, falaram que do Alexandre tinha as pessoas que não gostavam dele e que não conheciam, né, porque ele era uma pessoa fantástica. Então, está aí o Alexandre, um abraço para ele, para o tio Ali, que foi quem ensinou meu pai a operar, né, foi muito legal. E eu agradeço de coração estar aqui, poder estar aqui compartilhando com vocês essa festa. E lá na ponta esquerda, no seu lugarzinho de origem, grande, ele é o Helmet, né, nosso companheiro, uma criação, uma outra criação, mas essa é uma criação boa, do Rodrigo Meister, né, veio aí, faz seis meses que está com a gente, acho que foi a nossa última contratação, historiador, filósofo. Você engrandece o nosso programa, Leonardo. É, eu não sou a última contratação, mas posso até ser o caçula de todos aqui, né, já que o Alfonso está completando 34, a gente tem uma diferença de idade bem grande. Estou com 32 apenas. Mas é uma satisfação estar aqui, esses novos amigos que eu fiz, pessoas que eu conheci, e você, telespectador. É uma satisfação passar o que a gente acaba aprendendo um pouquinho sobre futebol e aprendendo com você, aprendendo sobre televisão, aprendendo sobre noticiário, sobre jornalismo e etc. É uma satisfação muito grande, uma experiência muito boa que eu tenho tido. Só tenho a agradecer a você, telespectador, ao Rodrigo Meister, ao Alfonso e a todos os demais aqui presentes que estão, e também o Meister que nem presente está. Pois é, eu ia falar ausência, sentido, nosso querido amigo. Exatamente, o Meister teve um problema, problema de saúde, nada sério com a sua esposa, querida Debbie, então está com ela, parece que foi fazer uma consulta médica, por isso não compareceu, acabou de me ligar, está aceita as desculpas aí do nosso amigo Meister. Glaze, muito legal, eu quero com você um campo daqui para frente, o espírito do programa. Antes a gente começou como torcedores, daqui a pouco a gente vai poder acompanhar uma matéria, mas após a gente viu que não adiantava a gente ficar se degladiando um com o outro e o melhor seria mesmo que parecesse um pouco demagógico que a gente passasse a lutar por um futebol paranense mais forte. Com certeza. Isso se tornou realidade, o programa de domingo está aí e hoje a gente é referência nesse sentido também, a gente quer e a gente luta por um futebol paranense mais forte e seja você uma companheira nossa nesse caminho. Não tenha dúvida, acredito nisso, acho que você está completamente correto, o fato de você torcer por um time, ter uma opção, não quer dizer que você não possa juntos com todos lutar para que o esporte tenha o seu espaço. Você tem que ter um time de coração, eu sei, eu tenho, sou paranista, a Sabrina é São Paulina, mas ela vai sair do eixo do mal logo, logo, a Glaze é atleticana, a Fernanda é atleticano, Luxemburgo é paranista, Rui é atleticano e meu companheiro Coxa Branca, mas o importante é que todos somos amigos aqui e queremos o melhor do futebol do nosso estado, Glaze. Com certeza, e é isso mesmo, eu acho que o futebol paranaense tem tudo para brilhar e já brilha no cenário nacional, internacional e nós temos que fortalecer, não só o futebol profissional, mas também o futebol amador, ajudar aí milhares de jovens que tem no futebol, que é o esporte nacional, uma perspectiva, uma vontade de participação e podem ter até uma perspectiva de vida, então com certeza isso é muito importante. Fernando Lisboa, para encerrar, concorda com a Glaze? Concordo e também é bom frisar aqui que não é só o futebol paranaense, o que nós encampamos aqui, Glaze, é o estado do Paraná, agora nós somos bairristas em tudo, o Alfonso esses dias trouxe aqui, mostrou uma banda curitibana, já vieram aqui escritores curitibanos, nós queremos mostrar o Paraná para o Brasil, nós somos acima de tudo paranaense. Exatamente. E você, Sabrina? Gosto da Glaze? Meninas, as duas? É, fico feliz de ter uma companheira aqui hoje e completando o que o Fernando disse, também concordo, a gente não defende aqui só o futebol, mas o esporte em geral, que a gente sabe que acaba atraindo muita criança e tirando criança de vida que não deve ser levada e a gente acredita que com a ajuda do esporte a gente pode mudar alguma coisa daqui. Hoje o nosso programa vai longe, vai longe, não é curto, mas tem bastante gente para participar, o Mauricinho Jarende, que ele gosta de aparecer, ele está ali já querendo entrar, então eu vou dar um presente para a Glaze, Glaze aqui é um mini-ogro de presente, que você gostou. Ele tem uma história toda especial, fica um mini-ogro para você, uma caneca da Paranautas, da torcida virtual do Paraná, uma camiseta da Unusual, o convidado que sempre ganha brinde. Nossa, é bom participar desse programa, você faz aniversário e dá presente? Tá, Glaze, muito obrigado pela participação. Obrigada, eu faço parabéns. Estamos juntos acima de tudo. Obrigada. Tá certo, a gente vai para o intervalo e logo voltamos com mais Sport Show. Até daqui a pouco.